Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damaris Bubans e o STJ Notícias está no ar. Segundo a sessão, firma nova tese sobre cálculo de previdência complementar. A aeronauta comprova trabalho exposto a agentes nocivos e consegue aposentadoria especial. Você vai ver também, Superior Tribunal de Justiça realiza o 6º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. E ainda uma reportagem especial sobre erro médico. O STJ Notícias começa agora. A conduta do médico, da equipe ou do hospital está sujeita a falhas. Em alguns casos, os erros têm consequências sérias que podem levar a uma sequela permanente ou até mesmo a morte. Na reportagem especial de hoje, vamos ver como a justiça tem julgado esse tema e conhecer a história da Selma, que ficou cega de um olho após uma cirurgia de catarata. Minha vida não é a mesma. Não, doer não dói não. Porque ele, a mesma coisa, eu não tenho esse olho. Quatro anos se passaram desde que Dona Selma perdeu a visão do olho esquerdo, depois de ter feito uma cirurgia de catarata. Quando foi para fazer a segunda, foi com quatro meses depois, com outro médico, né? Aí foi que deu esse erro. Depois que o médico constatou a cegueira, Dona Selma foi analisada por um conselho médico, que constatou o erro no procedimento, com sequelas irreversíveis. Aí uma médica que estava na hora, falou assim, você não inspirou o olho da paciente, o olho dela está cheio de massa. Você cegou a paciente. Quando ocorre alguma denúncia relacionada a algum procedimento médico, há de se analisar se está dentro do contexto dos eventos que podem acontecer diante do procedimento ou não. O que é o evento adverso? A pessoa morre por uma causa diferente daquela que a levou ao hospital. Entenou por um motivo e morre por uma causa totalmente diferente. É o evento adverso. O erro médico, ele está baseado em três pilares, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Esses três elementos é que direciona para o erro médico. Uma vez que saia desses pilares, aí passa a ser controverso, porque muitas vezes é visto pelos juristas e pelos pacientes como erro, um caso furtuito que teve um desfecho ruim em qualquer tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, os chamados eventos adversos matam por ano 234 mil brasileiros, uma vez e meia a mais que todo o trânsito no Brasil. As denúncias envolvendo erro médico ou evento adverso são apuradas pelos conselhos regionais. O processo começa com o registro da denúncia, que não pode ser anônima. Isso porque dados do paciente do prontuário médico precisam ser examinados durante a apuração dos fatos. Um conselheiro é nomeado para analisar as circunstâncias e apresentá-las ao conselho, câmara ou plenário, que vai decidir se há indícios que apontem falhas para então abrir o processo ético-profissional. A partir daí, o médico pode se manifestar com direito a ampla defesa, instituir advogado e indicar testemunhas. Caso fique comprovado o erro médico por negligência, imprudência ou imperícia, serão aplicadas penalidades que vão de advertências, censura, suspensão até a cassação do exercício profissional. Constatamos que em três anos ocorreram 83 mil processos novos contra médicos profissionais liberais. Ou seja, 18,8% dos médicos brasileiros foram processados em três anos. O Superior Tribunal de Justiça recebe todos os anos centenas de recursos envolvendo o erro médico. Recentemente, a Corte concedeu indenização por danos morais à família de um bebê que ficou cego depois de exposição excessiva a oxigênio durante o período em que ficou na incubadora. O hospital foi condenado pela falha e a pediatra responsável pelo bebê condenada de forma solidária. Ela recorreu da decisão do Tribunal Paranaense. E no STJ, a relatora da ação, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o laudo pericial identificou a conduta culposa da pediatra por não informar claramente à família do recém-nascido o tratamento adequado pelo qual ele deveria passar. Além da indenização no valor de 53 mil reais, a terceira turma determinou o pagamento de pensão vitalícia à vítima. A conduta médica foi adequada, mas houve o que nós chamamos de negligência informacional. Ou seja, havia um risco de acontecer aquele resultado e o paciente não foi orientado. O médico não alertou o paciente. Então, a informação completa, o esclarecimento do paciente para que ele possa optar, escolher e decidir com a consciência. Mas a dona Selma não teve essa opção. O caso da dona Selma foi parar na justiça e o tribunal do DF concedeu a ela o direito a receber um salário mínimo a título de pensão vitalícia e 30 mil reais como indenização por danos morais e estéticos. Hoje, há pelo menos cinco categorias de danos que o Poder Judiciário tem contemplado. É o dano material, é o dano moral, o dano estético, o dano existencial e agora fala-se no dano temporal. Quer dizer, aquele tempo de vida que você perdeu de trabalho, de lazer, de descanso, de estudo para poder corrigir aquela sequela que houve. São mais de um milhão de cirurgias plásticas por ano. Quem se submete a esse tipo de intervenção busca melhorar a aparência. Por isso, a justiça entende que a cirurgia plástica estética é um procedimento no qual o médico cirurgião se compromete com a obrigação de resultado. A jurisprudência foi aplicada em uma ação em que os ministros condenaram o cirurgião plástico de São Paulo a pagar 100 salários mínimos a uma cliente que se submeteu a um procedimento estético para redução das mamas. Mas a intervenção deixou cicatrizes e irregularidades no tamanho e contorno. O STJ reconheceu que a paciente não foi advertida quanto aos riscos e o médico não provou a ocorrência do caso furtuito para justificar as sequelas. O problema é quando o cirurgião mostra simulações com fotografias, com vídeos, o antes ou depois, até faz uma fotografia da paciente e simula como vai ficar o nariz, como vão ficar os seios dela. Quando ele simula isso e mostra para ela um possível resultado, ele está se comprometendo aquilo, porque ninguém mostra um resultado ruim. A gente entende que a propaganda pode levar a uma interpretação diferente e uma promessa de resultado que muitas vezes a gente não consegue porque não depende só do ato, depende também do organismo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. A aeronauta consegue aposentadoria especial. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta e nós vamos direto para o Giro de Notícias falar com os nossos repórteres e saber quais são os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E o primeiro deles é da segunda turma que garantiu às freiras o direito de permanecer com o véu na foto da carteira de motorista. Quem explica para a gente essa decisão é a Jéssica, não é Jéssica? Damaris, o caso começou em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e o Departamento de Trânsito do Paraná, que exigiu que duas freiras que já possuíam carteiras de identidade e habilitação com hábito religioso descobrissem a cabeça para fotografia no momento da renovação da carteira de motorista. Aqui no STJ, a segunda turma negou o recurso especial da União, mantendo decisão do TRF4, que reconheceu a todas as irmãs da congregação o direito de retirar a CNH com hábito completo, por entenderem que tanto no passaporte como no documento de identidade a presença da vestimenta é tolerada, o que demonstra a ausência da dificuldade na identificação das freiras. Segundo o relator do caso, o ministro Og Fernandes, o dispositivo legal supostamente violado, nada dispõe acerca da imagem e da fotografia necessária para a emissão da CNH. Esse tema é regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, instrumento inviável de análise pelo STJ por não se enquadrar no conceito de lei federal. O magistrado explicou também que para deferir o pedido da União, a segunda turma teria de examinar princípio previsto no texto da Constituição Federal, o que é inviável sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Jéssica. E agora nós vamos para a terceira turma falar com o repórter Jesus Mosquera. Jesus, o que você traz para a gente? Damares, o colegiado indeferiu o provimento a um recurso especial que pretendia o reconhecimento da nulidade de um contrato de arrendamento rural firmado sem a autorização do cônjuge do arrendador. O arrendatário ajuizou a ação monitória contra o espólio do proprietário da terra arrendada após ter conhecimento de que a viúva não iria mais permitir que ele continuasse o plantio, mesmo restando sete anos no contrato de arrendamento. Ele mencionou que esse previa multa no valor de 100 sacas de soja por ano de obrigação descumprida. O Tribunal de Justiça do Paraná julgou o procedente o pedido e condenou o espólio em R$ 37 mil de indenização. Aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do recurso especial, destacou que não há exigência legal de consentimento do cônjuge para a validade do contrato de arrendamento rural, ainda que o prazo seja igual ou superior a 10 anos. O magistrado frisou que as limitações impostas pela legislação ao contrato de arrendamento rural estão focadas nas questões de prazo, fixação de preço e direito de preferência do arrendatário. Obrigada, Jesus. E na quinta turma, os ministros decidiram que não é possível desclassificar o crime de estupro para importunação sexual. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes, não é, Samanta? Damares, no recurso ao STJ, o condenado por estupro de vulnerável alegou que a conduta criminosa dele foi a de tocar sobre a roupa a parte íntima do neto de 6 anos. Por conta disto, defendeu que fosse aplicada a ele a regra 215-A do decreto de lei 2848, que é a de importunação sexual. A pena para esse crime é de 1 a 5 anos de prisão, bem menor do que a condenação por estupro de vulnerável que o acusado pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. O relator do caso aqui no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse que, em princípio, não há impedimento para classificar o crime como importunação sexual. Porém, o ministro destacou que a jurisprudência das turmas de direito penal do STJ entende que a desclassificação não é possível nos casos de vítima menor de 14 anos, em razão da presunção de violência. A quinta turma do STJ negou o recurso. Ok, muito obrigada, Samanta. Obrigada a todos. E eu vejo vocês no próximo Giro de Notícias. Bom, a primeira turma reconheceu o trabalho de um aeronauta como especial. Ele comprovou que esteve exposto permanentemente à atividade nociva no ambiente de trabalho. Quem trabalha exposto a agentes nocivos, que são aqueles que podem trazer ou causar danos à saúde ou à integridade física do profissional, como ruído ou calor de forma contínua, tem o direito à aposentadoria especial. Ela reduz o tempo de trabalho, que pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do tipo de exposição sofrida pelo trabalhador. Baixas temperaturas, agentes biológicos, agentes químicos, e tudo isso é considerado para aferição da atividade daquele trabalhador e se aquele trabalhador, de fato, está exposto a condições ambientais especiais. A Lei nº 8.213, de 1991, previa a aposentadoria para categorias específicas, mas a Lei nº 9.032, de 1995, retirou esse artigo. Desde então, o trabalhador precisa comprovar se a atividade que exerce é insalubre ou perigosa para garantir o benefício. Um aeronauta alegando que trabalhou em condições de pressão atmosférica anormal durante muito tempo, pediu na Justiça a conversão da aposentadoria normal em especial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu que o trabalhador ficou exposto a um agente nocivo por mais de 16 anos e que, por isso, atende os critérios para o benefício, mesmo após 1995, quando a legislação foi alterada. O INSS recorreu ao STJ alegando que não é possível esse reconhecimento, já que a pressão atmosférica anormal não justificaria a especialidade do período. A primeira turma negou o recurso do INSS. O relator-ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que, com a alteração na legislação brasileira que especificava a aposentadoria especial para determinadas categorias, tornou-se necessário provar a exposição à atividade nociva, insalubre ou perigosa de forma permanente, o que foi feito pelo trabalhador nesse caso. Segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, afirma nova tese sobre cálculo de previdência complementar. Em julgamento sobre rito dos recursos repetitivos, o colegiado estabeleceu que a renda inicial é definida pelas regras vigentes no momento da aposentadoria, e não aquelas que estavam em vigor na assinatura do contrato. O caso que representou a controvérsia na segunda sessão do STJ é de um aposentado contra uma entidade de previdência privada. Ele discordava dos descontos provocados pelo fator previdenciário, uma fórmula de cálculo incluída na legislação, posteriormente à contratação do plano dele. Mas o colegiado confirmou que o valor do benefício está de acordo com a legislação. O ministro Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento, mencionou três leis brasileiras segundo as quais a entidade fechada de previdência privada sempre pôde alterar os regulamentos dos planos após a assinatura do contrato. As alterações servem para manter o equilíbrio das reservas e permitem à entidade de previdência cumprir os compromissos assumidos diante de novas realidades econômicas e de mercado surgidas ao longo do tempo. No caso julgado, o demandante aderiu ao plano de previdência privada em 1977 e aposentou-se por tempo de contribuição em 2010. Em 1999, entrou em vigor uma lei que alterou o cálculo da aposentadoria paga pela previdência pública ao instituir o fator previdenciário. A aposentadoria ficou menor do que ele havia previsto. A previdência complementar, como o próprio nome diz, tem uma função de suplementação do benefício. Por isso, o aposentado cobrou da entidade contratada a compensação relativa ao que deixou de receber pelo INSS. Conforme ressaltou o ministro Vilas Boas Cueva, em 2005, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar aprovou alteração no regulamento do plano previdenciário, dispondo que o fundo não seria obrigado a compensar o prejuízo causado pelo fator previdenciário. Para o ministro, o que o aposentado alegou ser um direito adquirido, na verdade, é apenas uma expectativa de direito. A questão agora está pacificada sob o tema 907 do rito dos recursos repetitivos do STJ. Este advogado especialista em previdência explica o que é o fator previdenciário. É uma regra que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida do trabalhador brasileiro. É uma equação matemática que vai ser aplicável sobre a média aritmética das contribuições desse trabalhador, desse segurado. E aí nós teremos um valor de uma aposentadoria que variará principalmente com relação à idade desse participante. Quanto mais jovem o segurado do INSS for, pior será a incidência do fator previdenciário. Depois do intervalo, o STJ realiza o sexto seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. Superior Tribunal de Justiça considera nulo o julgamento de deputado federal que foi impedido de nomear advogado de defesa em julgamento de denunciação caluniosa. A quinta turma do STJ anulou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que impediu o deputado federal boca aberta do PROS de nomear um advogado para defendê-lo em julgamento. Segundo o processo, o deputado foi condenado por denunciação caluniosa. Antes do julgamento, o advogado do réu renunciou à causa e por conta disso, o desembargador relator nomeou um defensor dativo. O deputado pediu a nomeação de um novo defensor. Ele alegou que não conseguia se comunicar com o advogado nomeado, mas o pedido foi negado. O réu então constituiu um advogado por conta própria, o qual pediu vista do processo por 15 dias e por motivos médicos solicitou que o caso fosse incluído em pauta para julgamento só depois de 5 de outubro de 2018, uma sexta-feira, sendo que a eleição em que o deputado estava concorrendo seria no domingo. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná não aceitou o pedido do novo advogado por considerar evidente o desejo de adiar o julgamento e observou que havia no processo defensor nomeado capaz de acompanhar o caso. A defesa do deputado boca aberta recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com a alegação que o acusado deve poder escolher um advogado de confiança. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o advogado queria protelar o processo para o político se eleger antes de ser condenado. Porém, o magistrado apontou que a estratégia de adiar o julgamento foi informada ao desembargador pelo próprio defensor dativo, o que demonstra quebra do sigilo profissional e ausência de confiança entre o advogado nomeado e o cliente. Por conta disso, a quinta torma aceitou o recurso e o Tribunal Estadual terá de julgar novamente a apelação contra a condenação do deputado, permitindo a pré-viabilitação do advogado que ele escolheu. O Conselho Nacional de Justiça realizou o primeiro Fórum Nacional das Corregedorias. O evento reuniu corregedores eleitorais, trabalhistas, federais, estaduais e militares. Desenvolver projetos e ferramentas para melhorar a atuação das corregedorias em todo o país. É com esse objetivo que o Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça promovem o primeiro Fórum Nacional das Corregedorias, o Fonacor. O objetivo é mostrar o trabalho e os desafios enfrentados por cada corregidoria, além da troca de experiências e ideias. Durante dois dias de eventos, participantes acompanharam painéis com temas de relevância para o Poder Judiciário. Eles destacaram regulamentos, exigências e fiscalização da atividade notarial e registral, a migração para o processo judicial eletrônico, a corregedoria como órgão de orientação e as metas do Conselho Nacional de Justiça. Concebido inicialmente como órgão de controle, o CNJ acabou por embranger no texto constitucional um outro papel que é importantíssimo, o de planejamento estratégico do Judiciário Nacional. E ambas as funções hoje são exercidas com idêntico peso e relevância. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça mostrou a experiência da justiça comum com a informatização dos processos. Em 2017, o país tinha cerca de 80 milhões de processos. Apenas um em cada cinco era de papel. O que nós estamos buscando é o investimento numa plataforma unificada, são os valores que nós queremos entregar para a sociedade e para os nossos usuários. O CNJ assim atua de modo orgânico e sistêmico. A ideia da Corregedoria Nacional de Justiça é que os fóruns sejam realizados com frequência. Para o Corregedor Nacional de Justiça, o Fonacor é fundamental para estabelecer as metas do ano que vem. Nós vamos discutir e debater a cada três meses com todos os corredores o plano de ação uniformizado de todas as corredorias. Inclusive com a implantação do PJECOR, seria o Processo Judicial Eletrônico Corregedoria. Ou seja, uma só linguagem para todas as corredorias do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça realizou o sexto seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Durante o evento foi assinado um memorando de entendimento entre a Corte e a ONU Meio Ambiente. O tema de destaque foi a Agenda 2030, iniciativa da Organização das Nações Unidas, ONU, que busca colocar em prática, no período de 2016 a 2030, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e metas envolvendo temáticas diversas dentro dos governos. O documento foi assinado por 193 países, incluindo o Brasil. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o evento faz parte de um esforço institucional para integrar o tribunal à Agenda 2030. É importante que o meio ambiente aconteça, que o combate à poluição, o combate às ações que detratam o meio ambiente sejam implementadas de imediato. No encontro foi assinado, junto com a ONU Meio Ambiente, o memorando para formalizar a união de esforços pelo desenvolvimento sustentável. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a resolução do CNJ, que em maio apresentou um estudo do Comitê Interinstitucional, criado para sugerir propostas de integração das metas do Poder Judiciário com as metas e os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução onde destaca a importância da preservação da vida do meio ambiente, onde todos os nossos recursos têm que ser devidamente fiscalizados no sentido de combater os gastos e diminuir os recursos no sentido de proteger o meio ambiente. Ao longo do seminário, magistrados, especialistas em meio ambiente, gestores públicos e pesquisadores debateram assuntos como a internalização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Judiciário e a transversalidade das políticas públicas ambientais como fator de eficiência na administração pública. Quando você cruza metas e indicadores de políticas públicas construídos pelo Poder Executivo, pela sociedade, com metas e indicadores do Poder Judiciário para ver onde é que está impactando no Judiciário, o que é que está desaguando no Judiciário, você pode inverter essa figura geométrica e, a partir do Judiciário, mostrar como prevenir as ações. Mas a sustentabilidade vai além de mudanças práticas, como reduzir o consumo de papel, utilizar energias renováveis. É uma mudança do indivíduo. E o encontro foi justamente para despertar a transformação de pessoas. Como é que a gente vai atender a todos os princípios constitucionais sem que as pessoas estejam conscientes e transformando as instituições? A gente tem um longo caminho ainda a seguir. E para dar certo, a gente precisa estar consciente e precisa transformado. Na verdade, a gente precisa pensar com sustentabilidade. O STJ Notícias está chegando ao fim. A partir da próxima semana, nós vamos reprisar os melhores programas deste ano. E no dia 12 de agosto, voltamos com decisões inéditas do Superior Tribunal de Justiça. Mas você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece na corte pelas redes sociais e também na página do STJ na internet. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. E aí 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 E aí